Você está começando no Instagram e você não está vendo resultado nenhum do que você está fazendo. Você está lá simplesmente batendo a cabeça nos lugares e você não consegue simplesmente fazer nada, dá certo lá. Se esse vídeo, se o que eu disse aqui para você fez sentido, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Se você não me conhece ainda, é muito prazer, meu nome é Wagner Taboada e eu sou criador do movimento Crie Conteúdos Magnéticos. Sim, a intenção é ensinar você como criar um tipo de conteúdo que prenda a atenção das pessoas, faça com que elas curtam, compartilhem, espalhem sua mensagem e obviamente que se torne seu cliente para que você cada vez mais consiga crescer e viver da internet. É isso aí, vamos lá então, o que eu quero falar com você neste vídeo. Erros comuns de quem está começando. E assim, não é só de quem está começando não, viu? Se você já está faz um tempinho, assista também esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Vamos lá, o primeiro ponto, e para a gente ir direto e reto para o conteúdo, para não ficar enchendo linguiça, porque aqui a gente não enche linguiça, conteúdo magnético não enche linguiça, tá bom? O ponto número um é não saber usar os recursos disponíveis nas plataformas. E aqui eu estou falando especificamente de Instagram, tá bom? Tem gente que só faz stories, mas não posta muito no feed. Tem gente que posta no feed todo dia e não faz stories. Tem gente que posta no feed, faz alguns stories, mas nunca fez uma live na vida. Tem gente que até faz live, só que nunca colocou um quiz, uma enquete, uma caixinha de perguntas. Ai, Wagner, eu já coloquei, mas ninguém manda perguntas. Sim, cara, quando eu comecei ninguém mandava para mim também. Sabe o que eu fazia? Eu abria toda semana. Eu entregava conteúdo e abria toda semana até a galera começar a me responder, tá bom? Então, comece a usar os recursos. Isso vale também aqui para o YouTube, tá? Você pode fazer live no YouTube, você pode fazer vídeos de forma diferente. Use os recursos que estão disponíveis, saca? Então, esse é um primeiro grande erro, porque quanto mais a gente usa os recursos, mais a gente diversifica e a gente não fica tão chato, sabe? A internet, ela está sempre com aquele mesmo tipo de conteúdo, sempre, tudo da hora, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, cara, de verdade, se você usar, quanto mais você usar os recursos, mais isso vai te ajudar, tá bom? Número dois é a falta de frequência. E aqui eu sei que é chovendo molhado, vocês estão cansados de escutar eu falar. Só que, meu irmão, ir na academia uma vez por mês não vai fazer você ter resultado. Eu vou até falar uma coisinha para você. Eu fiz quase 10 anos de inglês. Eu ia uma vez por semana e eu ficava uma hora lá tendo aula de inglês. A hora que eu saía do inglês, eu não praticava mais nada, eu não assistia filme, nada, nada, nada. Eu só voltava depois de uma semana. E é óbvio que essa falta de frequência fazia eu não ter resultado, tá bom? Então, ano passado eu fiquei dois meses fora do país e quando eu fiquei dois meses em imersão, eu tive muito mais resultado que 10 anos fazendo uma vez por semana, uma horinha só. Então, cara, a frequência é muito importante para aumentar seus resultados, tá? Se você está acostumado a me acompanhar lá no Instagram e aqui você já deve ter escutado isso algumas vezes. E o terceiro ponto que afeta muito quem está começando e, assim, aqui não é só quem está começando mesmo. É também as pessoas que já estão no jogo. É o perfeccionismo, cara. O perfeccionismo é uma das piores coisas, é uma das coisas que mais ferram as pessoas. Sabe por quê? Nunca vai ser perfeito, irmão. Nunca, velho. Desencana. Daqui 10 anos você vai, tipo, ver e você vai falar assim, caramba, ainda não está perfeito. Nunca vai estar. E, para isso, eu quero compartilhar a minha tela aqui com você e mostrar uma coisinha. Essas aqui são as minhas primeiras postagens. Eu nunca mostrei isso. Eu nunca mostrei isso em nenhum vídeo. Cara, olha isso daqui, ó. Olha que coisa feia, bicho. Olha que coisa feia. Olha isso daqui, que coisa feia. Era uma postagem minha. Olha, era eu que fazia. Olha isso daqui, sem padrão nenhum. É a coisa mais ridícula do mundo, cara. Era a coisa mais ridícula do mundo. Só que, assim, você imagina. Olha isso daqui, que coisa feia. Mas agora você imagina se eu não começasse. Imagine se eu não começasse. Eu provavelmente não estaria gravando esse vídeo para você. Se eu não tivesse começado, eu provavelmente hoje não viveria trabalhando online de uma forma que eu amo fazer com liberdade, podendo viajar o mundo inteiro, tendo escalabilidade, podendo ganhar bem pra caramba, muito melhor do que quando eu trabalhava como advogado. Então, assim, do fundo do meu coração, não fica pensando muito para fazer, só faz. Porque, escuta, nunca vai ser perfeito, velho. Você nunca vai conseguir deixar perfeito. Para você, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, se for para melhorar, que você vá melhorando com o tempo, só que fazendo. Tá bom? Eu espero de verdade que tenha feito sentido para você esses três passos. Não cometam esses três erros, porque eles vão te atrasar muito. Tá bom? Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, se você ainda não me conheceu agora aqui no YouTube também, segue lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição. E eu quero que você conte para mim. Você comete um desses três erros aqui? Conta aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, demais. Um forte abraço, até a próxima.